E aí galera, beleza? Salve, salve, Alexdex na área Deixa eu falar pra vocês, galera Eu tô com uma lista de salve muito grande pra fazer aqui, certo? Mas eu mudei de ideia, caras Mudei de ideia Vou fazer assim, ó É... tem muita gente ali que tá na lista de salve E a galera... Tipo, ninguém assiste os vídeos, então É... ninguém tá acompanhando, entendeu? Tem muita gente Eu marquei mais de 100 pessoas, galera Mais de 100 inscritos Pra mandar um salve, mas Tipo assim, nos últimos 10 vídeos Eu tô vendo que é pouca gente que tá acompanhando o canal Muita gente que tá nessa lista Nem comenta, não faz nada, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, galera Aqui ó, deixa aqui nesse vídeo, certo? É... o seu nome, certo? E o nome da sua cidade Eu fico aqui meio esquisito, cara Porque eu tenho que olhar aqui na câmera Mas eu tenho mania de ficar olhando na tela Na tela do celular É... Vou fazer assim, ó... Deixa aqui nesse vídeo O seu nome O nome da sua cidade Que eu vou tá mandando o salve, beleza? Mesmo assim, agradeço todo mundo Que tá acompanhando o canal Tamo junto Vamos que vamos Tem umas novidades aí pra contar Minha vida pessoal Pessoal Profissional É, vamos dizer assim Certo? Então galera, tamo junto É um vídeo rápido É apenas um recado E... Vamos que vamos Tamo junto Todos são bem-vindos ao meu canal Aqui o canal meu é muito simples, cara É... Meu foco É... Falar de moto, certo? Eu falo muito de moto Porque eu gosto Mas eu também mostro Dia a dia Coisa de trabalho Coisa que tá acontecendo comigo Entendeu? Coisa... Assim... Pessoal minha Que às vezes não era nem pra eu falar Mas eu falo O canal é assim Aqui não é só motos, viu? Então não me cobre por isso É... Gostei de falar Não me cobre por isso, certo? Não é só motos O foco principal é moto? É... Mas não é só Eu tô aqui Assistindo alguns vídeos Eu gosto de assistir meus vídeos Pra ver Alguns pontos que ficaram bem ruins Pra me tentar melhorar No próximo E aí vai Beleza, galera? Então, um recadão rápido aí Tamo junto, valeu Grande abraço Salve pra todo mundo Fiquem com Deus Tamo junto Tchau Porque... Tchau Beleza, galera Tchau Tchau Tchau